Já imaginou o quanto a tecnologia vem mudando o atendimento aos pacientes? E na odontologia não é diferente. Os moldes dos dentes estão sendo substituídos por aparelhos modernos como um scanner. Lembra aquela massa que colocava e daí pra arrancar era uma luta? Ui, que coisa difícil! As coisas mudaram, veja só. Esta clínica odontológica de Balneário Camboriú investiu no equipamento moderno, o scanner. Assim, era o modo antigo de fazer a projeção de como está o dente do paciente. Com um molde e uma massa, que até gerava um desconforto na boca. Agora, todo o processo ficou mais simples com o uso da tecnologia. Os dentes são escaneados e o perfil fica digitalizado. É como se você estivesse olhando na tela exatamente como é o sorriso do paciente, com perfeição de detalhes. Esse tipo de trabalho, que é o escaneamento intraoral, ele pode auxiliar em quase todos os tratamentos odontológicos hoje. Por exemplo, a gente vai fazer um planejamento pra implanta odontia. A gente pode fazer esse escaneamento e junto com o tomógrafo, a gente fazer um planejamento e fazer a cirurgia por computador. Lentes de contato, ao invés de utilizar aquela moldagem desconfortável, a gente pode utilizar. Coroas, pode utilizar. O mais legal também, a gente pode fazer esse escaneamento intraoral e já fazer um planejamento, uma simulação de como que pode ficar os seus dentes para um possível tratamento ortodôntico. O scanner possibilita que a prótese fique pronta até no mesmo dia. Se o mesmo procedimento fosse feito de maneira convencional, aí demoraria pelo menos um mês. O Fernando tem problema de bruxismo e isso causa um desgaste do dente. Com o scanner, ele sentiu diferença no atendimento. Foi mais rápido e tranquilo. O método antigo, ele é muito desconfortável. Aperta, ajusta, lixa, esmerilha. E o método novo não tem nada disso. Quando coloca a prótese nova, ela já está pronta no modelo final do teu dente. Então não tem aquele desconforto mesmo. É muito bom. O scanner usado na Oral Unic de Balneário Camboriú foi uma ideia do cirurgião dentista Hugo Botelho, que antes de ser profissional de saúde dos dentes, também é um paciente. O scanner vem sendo usado como recurso a mais junto com o raio-x, para identificar problemas dos pacientes e montar um planejamento dos procedimentos que podem ser feitos, desde implantes até correções ou a melhora da aparência dos dentes. Que praticidade, né? A tecnologia cada dia mais, facilitando os atendimentos e também gerando satisfação para o paciente. Vamos falar de educação? Então... Obrigado.